Olá galera, aqui é a Rei, eu vim fazer mais um game assustador para vocês, meu povo, povinho, povão. Estamos aqui no Granny, onde está parecendo tudo normal e estamos no modo hard, mas está tudo bem diferente. Gente, quem está atrás da gente não é a Granny, não, quem vai estar atrás da gente aqui é a Angelina, e quem vai estar atrás da gente no esgoto é a Granny. Elas simplesmente trocaram de lugar. É a gente também, né? Caramba, imagina quanto tempo que a Granny está perseguindo a gente aqui na casa. Dá vontade de dar uma passeada em outro lugar e ir lá para baixo no esgoto. E a Angelina, que não sai mais de lá, né? Ah não, ela quer subir um pouco, tomar um pouco de ar. Então elas trocaram de lugar e eu já vou deixando de palavra secreta. Olha isso. Trocaram, belezinha. E as primeiras pessoas a comentarem, trocaram, vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou, trocaram. Oh, mente não, hein? Bora para o game, meu povo. Ovo. Bora para o game, meu povo. Bora lá, galera. Bora para o game, bora ver o que foi, que troca é essa, que coisa mais doida. Não acontece coisa louca aqui na casa dessa Granny. Eu já espero de tudo aqui, gente. É muita doideira acontecendo. Ué? Ah! Uh! Uh! Meu Deus, cadê o buraco? Foi. É doideira, é show de nubice. É muita coisa acontecendo aqui na casa da Granny, galera. Mas logo, logo, a gente vai ver Angeline aqui. E logo, logo, a gente vai ver Granny lá. Lá onde? No esgoto. Ok? Só bora, bora que está na hora, galera. E já vai comentando aí. Eu sempre pergunto, né, gente? Esse mod a gente já jogou aqui uma vez. Mas agora eu estou trazendo o modo hard. Mas eu gostaria de saber aí de vocês qual mod que vocês gostariam de ver novamente aqui. Qual o seu mod favorito? Para mim, gente, é muito fácil. Eu não preciso nem pensar. Meu mod favorito... Ih, já foi lá, Ellen. Meu mod favorito é o mod Renatinha Games, né? Tem o mod Renatinha Games criado pelo Leozinho e Gabizinho, Que foi o primeiro de todos. Aí tem o mod Renatinha Games Granny 1, 2, capítulo 2 e capítulo 3, Criado pelo King Viper, que arrasou no mod, gente. Arrasou muito gente boa ele, hein? Então, para mim, obviamente, que os meus mods favoritos vão ser os mods do meu canal, né? Mas querida, o que é que tu está fazendo aí ainda, cara? Sai para lá, pedaço de carne e gelo. Pedaço de carne e gelo congelada. Vocês querem ver as lendas. As lendas não, né? A Ange, né? Porque ali estava a Granny, mas vocês vão ver. Mas vai esperar, gente. Vai esperar um pouquinho, porque a gente tem que ir resolvendo as coisas aqui, né? Não é simples. Só bora. Vamos chamar a Grenona para cá. Vem, Grenona. Gente, o que eu fiz com a arma? Que eu estou muito doida. Eu estou muito doida. Eu não peguei a arma, não. Eu acho que eu taquei ali. Eu estou ficando meio louca. Eu joguei ela aqui no chão? Olha só o nível de loucura da pessoa, galera. Olha o nível de loucura da pessoa. Pode vir, Granny, que eu vou acabar com o seu corvinho. Olha lá, agora ela fica nervosa, né? Totó, Totó, Totó. Beleza? Ó, vamos ver de perto, para vocês poderem entender como a Angeline virou a Angeline. Granny virou... Não, como... Olha isso, galera. Olha lá. Vocês viram a cara? A cara da Angeline? Pois é. É isso aí que está acontecendo. Granny virou a Angeline e a Angeline vai estar a Granny. É muita doideira, galera. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui, que a gente demorou. Eu só vou pegar... Ai, eu acho que vai dar ruim. Tô sentindo... Que não vai dar tempo. Beleza? Mas vou ter que voltar, né, gente? Que a situação está brabona aqui. A gente ainda precisa congelar a Granny mais uma vez, para a gente poder levar o livro e pegar a chave de fenda. Então, bora. Bora. Vem, querida. Eu já vou deixar essa arma lá em cima. Não, vou deixá-la aqui embaixo. Mas vou levar o livro. Ok. Vou deixar a arma ali. Já vou levar o livro para logo, logo a gente poder ver... Que história é essa de a Angeline virar a Granny, hein? A Angeline vai virar a véia, gente. Que história é essa? Eu acho... Eu só acho que talvez dê tempo... Não, eu só acho que não vai dar, não. Mas eu vou arriscar. Que eu sou brasileira. Não desisto nunca. Pode dar errado? Pode. Pode dar muito errado. Ainda mais fazendo bices assim. Mas a gente vai tentar, beleza? Bora. Aqui. Ai, mãe! Vocês viram, né? Lógico. Vocês viram a cara da Angeline? Vocês viram que eu falei que poderia dar muito errado. E deu muito errado. E deu muito errado. Ai, meu pai do céu. Minha nossa senhoria. Socorri, meu deusinho. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que eu vou... Não tô... Ai, meu deus. Mãe! Não deu certo. Eu ia tentar pegar minha arma, gente. Eu não sei nem onde ela foi parar. Então, abre, caramba. Eu vou congelar a Granny antes de procurar minha arma, né? Não vou ser trouxa. Que a gente deu de carona com ela. Então, dá não, gente. Dá não. Vem, querida. Vem. Pode vir. Vamos lá. Vocês viram a cara de Angeline dela, né? Vocês viram. Agora vocês vão ver a cara da Granny. Vai? Beleza. Vamos fazer assim, ó. Agora, acredito que a Angeline que rasteja já tenha largado lá a lasqueira pra gente. Ela já tá cheia. Então, eu vou atirar aqui. E... Vou pegar a chave do esgoto. Ok? Bora. Será que vai dar tempo de levar a chave no esgoto? Também não sei. Vou ser... Vou arriscar mais uma vez. Deu errado da primeira vez. Quem sabe dê certo da segunda. Não quero dar de cara com aquela Angeline e Granny assustadora. Mas eu acho que agora vai dar certo, hein? Vamos lá. Ainda temos que pegar a lasqueira aqui da chave de fenda, gente. Oh! Oh! O modo hard é hard, hein? Vamos lá. Pegar a chave de fenda. Enquanto ela vai pra lá. Olha a minha barriga fazendo barulho. De fome. Beleza. Vamos voltar. Que aí agora a gente já consegue levar tudo pro esgoto, eu acho. E finalmente ver a cara da Angeline e Aranha, gente. É muita doideira. Vamos. Beleza. Bora. Vamos esperar a dona Angeline e Granny se congelar. Pra gente poder ir pra lá. Vem, querida. Congelou. E agora, finalmente, vamos ver como é que tá a Granny no esgoto, né? Se ela tá se dando bem por lá. Enfim. E bora ver. Bora, 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 bora. Ok. Mergulho no esgoto. Eita, que o alicate ficou ali, hein? Eita, Granny. Grineline. Ó, vamos lá. Eu não quero jogar a chave, porque a chave sempre some, né? A gente precisa pegar o alicate. Ok. Eita, gente. Tô com medo de cair. Ok. Olha como é que ficou. E bora. Vamos logo ver essa Grineline. Vamos logo ver essa Grineline. Bora, bora. Ué. Me parece que tá igualzinho. Normal. Não tá me parecendo diferente, não. Mas a gente vai ver. Será que não mudou nada? Ó, tô ouvindo as patas. Beleza. As patas estão um pouquinho diferentes. Vamos ver se ela vai subir. Vai subir nada, tá? Ali mesmo. Ela vai voltar. Então, vamos ver se a gente consegue ver ela nessa volta. Beleza, galera? Vê-la nessa volta. Bora. Deixa eu ver se ela tá aqui. Nada aqui. Nada aqui. Então, bora. Então, bora. Não tá aqui. Bora. Ai, mãe. Socorro. Por essa a gente não esperava, hein? Ela tá de costas. Não dá pra ver a cara de Grineline dela, hein? Vamos ver se ela ainda tá aqui. Mas a gente vai ver. Fiquem calmos. Ó, meu pai do céu. Eita, que ela vai vir por aqui. Ela vai voltar. Ok. Não voltou. Ela tá ali, ó. Continuou a andar. Vamos lá. A gente vai ver ela de pertinho. A gente vai... De pertinho não, né? É, vai. Só espero que ela não pegue de tão pertinho, né? Borinha. Gente, olha isso. Olha isso. Eu falei que ela tinha virado a Grineline. Parece até que ela engoliu a Grineline. Não sei o que foi que aconteceu. Minha Nossa Senhora. Meu pai do céu. Só bora. Bora, bora. Sai correndo como se não houvesse amanhã, hein, gente? Vamos lá. Bora lá. Mod do Taievela, hein, gente? Vamos ver cadê ela. Não tá aqui. Maravilha. A gente já vem mergulhando. Eu espero que o nosso item, nosso último item, acho que era o pauzinho, não tenha sumido, né? Porque os mods, esse mod não é tão novo e às vezes spawnava, spawnavam os itens. O que eu acho que aconteceu. Não, não, não. Beleza. Não tá aqui. Não tá aqui. Tá aqui, ó. Você não vai me pegar, Grineline. Anjene, Angelene. Olha lá ela aqui, gente, ó. De pertinho. Pra vocês poderem ver. Que coisa mais assustadora. E agora a gente vai conseguir ver a Grin também. Mais de pertinho. Olha lá, galera. Grin virou Angeline. Angeline virou Grin. Galera, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game.